Olá, sou Rosinei Gonzatti, consteladora familiar. Meu objetivo é resgatar as pessoas através da linha do tempo, passado, presente e futuro. Para isso, eu uso os card games Constelação Familiar, onde os cards irão mostrar onde está o emaranhado que você traz dos antepassados. Este emaranhado pode vir como medo, raiva, abandono, falta de reconhecimento, injustiças. Como a sua família se comportou, padrões repetitivos nós também repetimos. Para isso, os card games irão auxiliar você, para você se tornar livre, para ter as suas próprias escolhas, como confiança, alegria e sucesso.